E aí E aí vai virar outro som ainda depois E aí 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 Aí de começo Tá lá, rejeito E os que não enxergam que isso existe Eu só lamento Ei, menino faminto Nasci pra vencer, tipo, esse é meu instinto Nasci pra vencer, esse é meu sexto sentido Nasci só pra ver minha mãe me olhar sorrindo E dizer que tenho orgulho do filho Só quero o melhor pro meu filho Sei que pra chegar foi sofrido Parou pra pensar, tô sumido E se não estivesse desistido Desacreditado no início Eu juro por tudo, é difícil Obrigado, Deus tá comigo Minha fé me fez ser quem eu sou Deixa eu ver qual que é Essa aí É, o fortalecendo Eu quero fazer esse rei de novo Que eu vou fazer com uma melodia Deixa eu ouvir de novo nele Não enxerga que isso existe Eu só lamento Não, não, não Não, tira, tira, tira Mais uma Mais uma, mais uma Não, não, não Acabei de ligar Não, é porque daqui a pouco Eu vou ter que sair fora Na rua deve estar com um Vai escutar, hein? Vai escutar, mano Pediram muito Agora vai ter que escutar muito Deixa eu mudar essa luz aqui Peraí Caralho, bagulho no celular Acabou disso aí? Sete horas Peraí, agora dá pra enxergar o menino Peraí Peraí E aí E aí Olha lá Baby, your body is my body close Let me fast like a Neska Essa vibe não me estressa Faço uma lead sem pressa Nessas ruas eu confio na minha gangzone O meu caminho atravessa I don't matter, vai com a Tesla Tu quer ser só a mim, desperta Eu tô com a chave da Cintinan Chang Vindo o chão, hoje eu tô O rei de maturão e o can Estranho quando eu descobri que era um alien Eu vou te levar, nem precisa passar De uma pila de coragem, mas tem um Cober tão rápido que o tempo não passou Seu corteiro, todos, tudo, se derrubou Polícia não para, cinco estrelas é na cor Baby, go, go, take it easy Te assistindo, cê é meu melhor filme Quero sair na Forbes Magazine Não vou fazer parte do seu jogo E liga, que não vou se doar Baby, your body is my problem Cara, me festa, como é escar Essa vibe não me estressa Faça money sem depressa Nessas ruas eu confio na minha dança O meu caminho atravessa Out of matter Mais uma vez Sem que eu saio da lama Provo preguiçoso, tiro o olho da minha grana Big, serious, fica é outro Ver se não se engana Te pego toda semana Baby, your body is my problem Cara, me festa, como é escar Essa vibe não me estressa Faça money sem depressa Nessas ruas eu confio na minha dança Com meu caminho atravessa Out of matter Vai com a tesla Essa é só a minha espenda E aí, mano, vai lá no balãozinho, mano, vai lá no balãozinho, mano, vai lá no sinal do projeto Fólios do KM, que vários artistas aí como, tá sempre aí, dá uma moral pro projeto lá, rapaziada, só uma hora. Aí, ó, pega a visão, pega a visão, fala aí, manda um salve aí, rapaziada. Rapaziada, essa é uma das cês mais pediram, se não for lá escutar, vou ficar triste com vocês, hein, mano, ó, tão se passando, hein. Tão se passando, hein. Vai lá assistir o bagulho. Tamo junto, família, o link tá lá na bio, colei muito, é nóis. Gangue. Caralho, isso aí. Aí, saiu o The Box aí, mano. Saiu, cadê, bota aí. Seu anal espacial, eu vou te apostar do mal, nunca vão nos encontrar. Toda a grana do mundo eu posso fazer girar, isso não me traz bar, não pode descer mais. Dessa vez foi por pouco, eles não param de me sugar. Yeah. Sonhando em me ver, rar. A gente encaixa o vídeo que rola a maior química. Yeah. Não adianta, se no ar. Pode me ligar. Eu wanna se estar. Eu posso te mostrar. Quem já vacilou, deixa que a vida cobra. Só vai restar lembrado. Vou virar, dá uma sugada. Não dá nada, não dá nada. Escorre tudo, 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 tudo. E toda vez que eu vou pro estúdio, mano, eu fico bem mais rich. Tenho me acostumado a andar muito mais chique. Eu tô com joia no meu corpo, mas louca, olha no churique. O PL tá na casa, mano, sabe aquele estante aqui. Vai rolar, ei, vai rolar, fica de egoíno, chama amiga pra me dar mais sem brigar. Ei, vai rolar, não fica de egoíno, chama amiga pra me dar. TN é meu Nike, dia de caça, cachorro que ladra não morde, só late. Late que eu tô passando no baile, breque de rota é assim que não escola. Mó breque, mó chave de cadeia, nunca inclusive pros parça. Eu quero liberdade, fiz essa daqui de quebrinha de... Parece o último aí. Yeah! Shhh! Arrasta. Tapa. Nah. Shhh! Obrigado.